Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu postei um vídeo mais cedo, não sei se vocês viram, falando sobre como o Atlético pode agir diferente, como o Dorival não conduziu de maneira tão legal esse início de temporada. E muita gente comentou, botou lá nos comentários, que eu tava sendo injusto, que é o início de um trabalho, que eu tô com a corneta ligada, e eu tô fazendo esse vídeo pra me defender e explicar pra vocês melhor o que eu acho que o Atlético pode melhorar. Eu entendo todas as limitações que o clube oferece ao trabalho do treinador e ao elenco de 2020. É um trabalho que teve uma paralisação muito grande, é a maior paralisação da história do futebol, é a reformação de um time, é um time que perdeu muita gente e perdeu referências técnicas, ou seja, não foi sair ali o lateral direito reserva, saiu gente grande, saiu o craque do time, saiu o matador do time, saiu aquele ponto esquerdo que arrumou uma bagunça. Então existem várias questões que podem justificar esse desempenho em um ator do Atlético, que tá longe de ser um bom desempenho, isso é um fato. Mas o que eu venho cobrando aqui, o que eu venho insistindo pro clube mudar, não são questões. O clube não vai começar a correr 90 minutos que nem terminou a temporada passada, porque a questão física eu não vou deixar. Eu não quero fazer cobranças injustas, mas eu tô falando em questão de comportamento, eu separei duas questões, dois pontos pra gente abordar, que eu acho que são cruciais pro desempenho do Atlético. O primeiro deles é a agressividade. O que é agressividade? Eu acho que no mundo do futebol, quando a pessoa tenta ser muito, enfim, falar um táticaio muito apurado, afastar a palavra do verdadeiro sentido dela. A agressividade é você ser agressivo, é você machucar seu adversário, é você ir pra cima do seu adversário. O que é uma pessoa agressiva? É uma pessoa que costuma oferecer perigo para outra pessoa. Então o Atlético precisa ser um time agressivo. O Atlético em diversas partidas, e as principais partidas da temporada, teve vários momentos bons ao longo do jogo. Ao longo dos 90 minutos, o Atlético matou todo o tempo mal. Só que é a maneira como você atua. O Atlético consegue chegar ao gol, o Atlético consegue ter um bom número de finalizações, o Atlético consegue oferecer perigo para o adversário. Mas como esse perigo chega no gol do adversário? É de uma maneira mais fácil de você encarar, ou é de uma maneira intensa, de uma maneira que você sufoca o adversário? Porque o Atlético conseguiu fazer isso em muitos momentos na temporada, e eu cito o segundo tempo contra o Perón, que eu acho que foi a melhor demonstração de bom futebol que o Atlético conseguiu ter. Onde o Atlético foi, era a bola passando na frente do gol, era o goleiro fazendo grande defesa, era a bola na trave. Então eu não estou achando que o Atlético vai ter 90 minutos pressionando, sufocando o adversário, o bloco alto, os 11 jogadores atuando no campo de adversário, não é isso? Mas eu quero ver mais essa agressividade, isso passa pela escolha do treinador Dorival Júnior. Quando um treinador opta por botar o último em vez de botar um jogador com esse ofensivo, opta por tirar o bisoli em vez de manter um time contra esse atacante, bota um jogador de meio campo, faz substituições que você entende que existe uma cautela, ele não está sendo agressivo. Quando você escala o mesmo time que vem atuando, não tem agressividade. É ser mais ousado. Ousadia é uma palavra que está nos pilares do clube atlético paranaense e tudo que esse trabalho do Dorival Júnior não vem tendo é ousadia, muito pelo contrário. Existe uma cautela excessiva. Sei que ele tem que andar do lado dos resultados, resultado para o Dorival é essencial para passar respaldo, mas sem ousadia esses resultados não estão chegando, o futebol está sendo entregue, não está sendo um futebol legal de vir, a pressão está aumentando. Então trazer essa ousadia de volta, sufocar o adversário, ir para cima mesmo, depois se controla, saber as horas de ir para cima, saber a hora de defender, é o mérito dos principais técnicos. Se você vê o próprio Flamengo de Jorge Jesus, em vários momentos se defendia. Em outros momentos atacava que nem um maluco. Então é entender que existe a hora de você controlar o jogo na sua parte defensiva, ou seja, acercar bem o adversário, fazer uma boa marcação. E existe momentos de você controlar o jogo na parte ofensiva, que é essa de massacrar de ir para cima, de drible, de finalização, de não deixar o cara ir respirar, muita pressão pós-perda. Então o Atlético tem que entender as fases do jogo, mas não pode deixar de lado a agressividade, falta agressividade. Então não é porque o Dorival é defensivo, não é porque o Dorival é retranqueiro. Provavelmente se o Thiago Nunes tivesse as mesmas peças que o Dorival tem hoje, ele faria provavelmente o mesmo número de escolhas ali, ou uma escolha diferente, ou outra. Mas a questão é, é como o time se comporta, falta agressividade. Não é questão de ser um técnico de tranqueiro, de jogar para trás, de querer garantir resultado. Mas o comportamento é um comportamento cauteloso demais. Então quando você bota o mesmo time que atuou contra o Andrina, você está sendo cauteloso novamente, e essa juventude do Atlético simboliza muito isso, de ser uma juventude ousada, ser uma juventude ativa, ser uma juventude que te oferece mais um toque jovem, que é esse toque rebelde mesmo, de oferecer rebeldia para o seu jogo. Não aceitar o que está acontecendo, não aceitar um a zero, não aceitar um 2 a 0, não aceitar um empate. É ir para cima, é ser ofensivo, porque é o que eu falei. O Thiago Lunes poderia estar fazendo as mesmas escolhas, mas a maneira que o time atuava era diferente. Não é escalação, não é formação tática, não é posicionamento. É comportamento. Isso você não precisa de 10 meses para você passar para os seus atletas. Isso você precisa de 2, 3 semanas. E é isso que o Eduardo Cuget está fazendo no Internacional. Passando comportamento, ímpeto. O que ele espera dos jogadores? O Atlético passa isso a partir do jogo cap, mas parece não estar refletindo no elenco por esse ano. Então, o que eu peço nesse primeiro momento é uma mudança de comportamento, não só na agressividade, mas também no poder de concentração. Acho que vem faltando muito poder de concentração no Atlético nas principais partidas. Como eu falei, o Atlético tem bons momentos, mas na hora de ser atacado, de controlar o jogo defensivamente, você pode tranquilamente controlar o jogo no seu campo de defesa. Você marcar bem, você cercar, você deixar o adversário com a bola numa zona morta, você está controlando a partida. E o Atlético, em momentos cruciais, não consegue fazer isso, sempre bota à prova a sua linha de defesa. Então, isso justifica o grande número de falhas do Marcelo Azevedo, isso justifica o grande número de gols que o time vem sofrendo, porque toda hora a defesa põe essa prova. A defesa não consegue, o setor defensivo, no caso, não consegue botar nesse jogo em um ponto morto, onde o time adversário está com a bola, está no campo ofensivo, mas não oferece perigo. E o poder de concentração, quando você é atacado o tempo todo, você consegue se defender bem. Mas, às vezes, você dá um mole gol, você acaba oferecendo um lance de perigo para o adversário, você acaba tomando gol. E esses gols podem custar muito caro. Então, não sei se é pelo grau menor de exigência das partidas para o Atlético e o Antoano, mas falo também em libertadores. O gol contra o Polo Polo foi uma saída de bola errada, onde não tinha cobertura, tanto do Márcio Azevedo, quanto da Zaymer. Então, o Bolados, que foi o jogador que fez a jogada do gol do Colo Colo, conseguiu correr uns 15 metros sem ninguém chegar junto, sem ninguém cortar aquela bola e acabou saindo o gol. Então, essa questão do poder de concentração, do poder mental para a partida tem muito a ver com, cara, qual é a atitude que você vai entrar nesse jogo? Você vai entrar para ganhar? Você acha que vai ganhar a qualquer momento? Porque eu acho que tudo isso depende muito da maneira que o jogador vê a partida que ele vai encontrar, sabe? Então, é isso. Eu não estou querendo que o Atlético supermelhore a questão física, jogue um futebol como jogou em 2019. Isso não vai acontecer. Eu sei que isso não vai acontecer. É uma reconstrução. É uma reestruturação. O time está se montando novamente. Dá para ver que os melhores jogadores da equipe são os jogadores que permaneceram. Então, isso já diz muito. Mas eu acho que pode ter uma mudança de comportamento. Tanto do técnico do Orival Júnior, de não escolher as mesmas peças sempre, ser mais ousado nas substituições. Passar essa agressividade para o time quanto o comportamento dos próprios jogadores. Os jogadores têm que olhar para toda partida e ver uma final de Copa do Mundo. É um clichê. É um clichê. Peça não entregando um bom jogo. Você pode ter um Micão jogando muito, mas se um Carlos Eduardo não estiver entregando o máximo, isso vai afetar o sistema ofensivo. Você pode ter um Thiago Heleno jogando muito, mas se o Lucas Schalte não entregar o máximo no sistema defensivo, isso pode afetar. Então, eu acho que o time tem que ser mais agressivo. Tem que ir mais para cima. Tem que oferecer mais perigo. Tem que deixar o outro time mais preocupado. E ter poder de concentração durante os 90 minutos. Não é abrir o placar e deixar o time empatar ou começar dando um mole na defesa, porque está sendo cobrado demais com esses moles que a equipe vendeu. Beleza, rapaziada? Então, não achem que eu sou justo, não achem que eu sou maluco de querer um time voando depois de uma paralisação tão grande no início de trabalho de um técnico. Mas eu acho que comportamento, o Atlético tem tudo para mudar, porque isso não precisa de 10 meses. Isso está na cabeça do jogador. Isso está como o jogador lida com o seu trabalho. Você chega no seu trabalho, você quer dar o seu melhor sempre. Se tiver dias que você não estiver rendendo tanto, seu chefe vai te cobrar. E eu acho que é isso que está acontecendo. Falta os jogadores do Atlético entrarem em campo. Eu vou dar o meu melhor. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É isso.